Rapaz, a política tem um rito, né? E eu acho que tanto a oposição como a situação estão seguindo esse rito. Eu vejo o lado do governo soltando mais foguetes, né? Trazendo pessoas para o partido e tal. Fizeram agora, nesse final de semana, uma reunião para anunciar a filiação do secretário Rosalvo na legenda. E já na segunda-feira já sai uma nota dizendo que o Rosalvo não veio para o PT para ser candidato a prefeito. Ele veio para o PT a convite da prefeita e tal, e que quer contribuir. Enfim, aquele discurso de alma, né? Do nosso lado, eu vejo muitas movimentações do deputado João Leão. Ele, sábado, esteve com o Teobaldo Costa na casa dele, almoçaram juntos. No domingo, às 11 horas, ele recebeu o nosso ex-vereador, né? Matheus Reis. Enfim, eu vejo ele aí nesse papel importante de articulação política e desconfio que ele pode estar se animando também a ser candidato, né? É evidente que vai depender da costura desse cenário aí. Mas não me surpreende se João Leão resolver, vamos dizer assim, fechar o ciclo dele na política na cadeira de prefeito de Lauro de Freitas, que foi onde a vida pública dele começou. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí